Eu tenho uns caboclo que a gente é caipira, os caras acham que a gente é meio bobada. Eu fui na casa de um amigo meu, ele é meio ricosso, sabe? Tem dinheiro, me te dá... Faz careta. Aí eu fui lá, e eu gosto de ir na casa dos outros no momento de alegria, do almoço. É verdade, é um momento alegre, né? A pessoa tá lá, tá almoçando. Aí cheguei no carro e falou, Tonho, fica à vontade, a casa é sua. Já queria levar geladeira os móveis, mas não deixou. Aí eu falei assim, vamos comer então. Daí cheguei na panela, gente, só tinha dois pedaços de carne. Aí peguei e falei, vou pegar um, né? Peguei um, punhei no prato, o cara falou, O que é isso, Tonho? Falei, o que é isso, rapaz? Falei, Tonho, que fardo de educação, rapaz. Olha aí que pedaço que você pegou. Falei, peguei a carne. Tonho, você pegou o pedaço maior, cara. O que é isso, fardo de educação? Não pode fazer isso, não. Falei, e o C? Se você viesse aqui, ia pegar qual pedaço de carne? Falei, o menor. Falei, então, o maior semelho de qualquer jeito mesmo, rapaz. O público aplaude acomodado nas poltronas. Aplausos. Aplausos.